JMV Notícias, retornando. Nós conversamos com o Major Sagaz, comandante da Polícia Militar, sobre retenção de som automotivo, ingresso na Polícia Militar e também a semana de trânsito. Você que anda com veículo com som alto pode ter o equipamento retido. Preste atenção. No JMV Notícias está conosco o Major Edmilson Sagaz, comandante da Companhia de Polícia Militar de Timbó. No último domingo, a Polícia Militar passou a aplicar o Código de Trânsito, fazendo a retenção de equipamentos de som automotivo. Cumprimentos, Major, como foi esta atitude da Polícia Militar? Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, esse fato tem ocorrido rotineiramente. Então, a Polícia Militar, ela cessou agora a situação de abordagem e orientação. Não há mais o que orientar. As pessoas que foram abordadas neste domingo já haviam sido orientadas no sábado, no sábado anterior, sobre esse mesmo fato. E a Polícia Militar, então, vai fazer exatamente o que determina a lei, que é o termo circunstanciado pela contravenção de perturbação do sossego. Vai fazer a apreensão desses equipamentos, encaminhar para uma perícia, para ver se estão funcionando, qual é a potência. E encaminhar após, junto com o termo circunstanciado, para o fórum, para então que sejam feitos os procedimentos de prática, nem o que a legislação determina. Não há mais como a gente orientar, não há mais como a gente permitir que casos como esse venham a acontecer no nosso município, no sentido de que o município é um município ordeiro, um município organizado, as pessoas precisam ter o seu momento de tranquilidade e cada um tem que saber de que seu limite vai até onde começa o limite do outro. Então, não há mais como nós permitirmos ou passarmos a orientar, porque a orientação hoje já não cabe mais, de termos som em determinado volume que venha a perturbar as pessoas. E não há necessidade, e quero deixar bem claro, que não há necessidade de haver uma vítima, de haver uma pessoa reclamando. Como é uma ação pública incondicionada, independente da vontade de qualquer pessoa, o Estado em si pode mover essa ação. O equipamento é retirado no próprio local e no próprio carro, Major? Exatamente. Se esse equipamento for de fácil remoção, ele é retirado, é feito um termo de depósito, de apreensão e depósito, e se caso não for possível a retirada desse equipamento, aí sim o veículo vai ser apreendido e conduzido para ficar à disposição da Justiça para fazer esse trabalho de perito, que vai avaliar a potência, vai avaliar realmente se aquele equipamento está em funcionamento, até no sentido de coibir esse tipo de excesso que tem ocorrido muito na nossa cidade. A Major Sagaz, a PM está com inscrições abertas para o curso de oficiais e também para o ingresso de soldados. Como deve proceder o candidato? É, nós realmente já estamos abertas as inscrições. Eu gosto de frisar bem, para oficial da Polícia Militar, a necessidade básica hoje é ser bacharel em direito, e para ser policial militar através do curso de soldado, qualquer diploma de nível superior. Ele tem que se dirigir ao batalhão da Polícia Militar em Blumenau, é o único lugar que está fazendo as inscrições, e portar seus documentos. É bom deixar claro que esse diploma pode ser apresentado na data da matrícula do aprovado, quando do ingresso na Polícia Militar. Ele pode estar cursando e vir a se formar daqui a um ano, dois anos, porque o concurso vai ter uma validade um pouco maior, então ele pode fazer essa inscrição normalmente e deixar para apresentar o diploma daqui no tempo em que for feita a matrícula. E a necessidade de pagar uma taxa, preencher alguns documentos, e depois vai ser uma bateria de teste de exames em que ele vai ser submetido. Major, no dia 19 começa a campanha, a Semana do Trânsito. Que atividades serão realizadas? Entre outras coisas, nós temos aí, iniciando a Semana Nacional de Trânsito, no dia 19, e como uma ação do Fórum Permanente de Segurança Pública de Itimbó, nós temos aí o passeio ciclístico que vai ocorrer a partir das 9 horas da manhã, com saída e chegada do quarteto da Polícia Militar na rua Massaranduba, onde estaremos recebendo as pessoas, onde estaremos promovendo esse encontro, com a intenção principal de fazer a educação no trânsito e orientação. E para a semana decorrente, então, nós vamos estar fazendo trabalhos de blitz educativa, com material com relação a cinto de segurança, com relação ao uso do celular, com relação ao uso da cadeirinha. Então, no decorrente dessa semana toda, nós vamos estar envolvidos nas ações, principalmente de educação para o trânsito. Major, essa norma de retenção dos equipamentos de som, ela é válida para qualquer cidade onde a PM atua? Para qualquer cidade. No momento em que há um flagrante desse tipo de contravenção, é bom deixar bem claro que existe, além da parte administrativa do Código Nacional de Trânsito, que já verifica, que já está pautada essa situação do som alto, nós temos também o caso da contravenção penal, que é a perturbação do trabalho e do sossego alheio, em que nos dá o respaldo de reter esse equipamento, e isso pode ser em qualquer circunstância, em qualquer momento, e em qualquer abrangência nacional. Está aí, então, o Major Edmilson Sagaz, comandante da Companhia da Polícia Militar em Timbó, referindo-se à retenção de equipamentos de som automotivo, ingresso na Polícia Militar e a semana de trânsito.